Com as informações do todo poderoso timão que folga nesse meio de semana, já pensa no Paulistão, sábado à noite, Novo Horizontino. Que tibana do Paraisópolis, tempinho frio, Libertadores começando hoje, fase de grupo, tem o Inter, tem o Grêmio, tem o Santos. E os corinthianos vão ter o que? Assistir? Vai ter o que? Por incompetência desses jogadores? Não é o treinador, os jogadores. O treinador não tem nada a ver com a história. Incompetência desses jogadores do Corinthians. Tem que assistir o time dos caras jogar hoje, é o que resta para nós. Um abraço aí ao Anderson e ao Alexandre. É isso. Falando Ney Motoboy, morro da lua. Eu queria saber com vocês aí se o Corinthians não vai contratar outro zagueiro, entendeu? Por quê? Pedro Henrique não dá não, cara. Pedro Henrique não dá não, pelo amor de Deus. E nem vem inventar o Avelar lá na zaga não. Tem esse Bruno Mendes aí também, que não sei o que acontece com ele, que os caras não colocam ele para jogar. Então, contrato a todos os zagueiros aí. Vai atrás do Castan lá, então. Traga o Castan aí de volta. Gio e o Castan aí, ia resolver o problema aí. Beleza, rapaziada? Um abraço. Valeu, obrigado, viu, Ney? Um abraço aí para você e para o nosso ouvinte de Paraisópolis também, participando com a gente. Concordo com o primeiro ouvinte. A culpa não é... Claro, também não acho que seja só dos jogadores. O Thiago Nunes teve a sua parcela de culpa, os jogadores também, a arbitragem. Enfim, uma série de fatores, né? Falta de sorte, bola na trave do Bosseri. Talvez tenha faltado ali um pouco mais de competência para o Bosseri naquele primeiro jogo, enfim. Mas o Thiago Nunes também cometeu alguns equívocos na escalação da equipe, especialmente no primeiro jogo, nas substituições. Mas faz parte. O Thiago Nunes está conhecendo o elenco agora, né? Então também não condeno, né? O treinador. Estou com você nessa. E sobre o zagueiro, o Marco Belo disse hoje na primeira edição, me contaram que eu sou cri-cri com alguns jogadores, mas você veja que os ouvintes também têm reclamado dos zagueiros do time do Corinthians, né? E eu não vejo realmente confiança no Pedro Henrique. Sei de muitos jornalistas que pensam diferentemente, né? O próprio Belo confiam ainda no potencial do Pedro Henrique. Pode ser, pode ser que eu esteja errado, que daqui a pouco ele comece a jogar mais. Mas a crítica é muito pontual. Nesse momento, para mim, Pedro Henrique e Gil não estão jogando absolutamente nada. E concordo com o ouvinte, né? Qual será o problema do Bruno Mendes, que não é escalado. E aparentemente tem mais bola do que o Pedro Henrique. Mas tudo bem, vamos esperar. Danilo Avelar, aí eu já acho que, se ele está treinando como zagueiro, deveria também ser qualquer hora testado. O ouvinte não acredita muito nessa possibilidade. Vamos com mais do Corinthians, Marco Belo. O Belo é a fera! Pessoal do Papo de Crack, segunda edição, aquecimento na Transamérica. Hoje, pela manhã, no CT Joaquim Grava, o técnico Tiago Nunes comandou um treino de ataque contra a defesa num dos campos do CT do Parque Ecológico do Tietê. Com as presenças, mais uma vez, de Danilo Avelar, já recuperado da pubalgia que o tirou dos últimos jogos do Timão e também do volante Ederson. A sexta contratação do Timão para esta temporada. O jogador foi apresentado oficialmente, conversou com a imprensa na sala de entrevistas coletivas do CT Joaquim Grava e já se colocou à disposição do técnico Tiago Nunes. Acho que isso depende de mim, em que função eu vou jogar, em que momento eu vou jogar. Quanto mais bem preparado eu estiver, então aí eu vou estar à disposição da comissão. Então, deixou aberto que ele pode contar comigo no momento que eles acharem que eu esteja pronto, porque eu estou trabalhando para isso. Então, estou trabalhando no dia a dia para estar mais perto do ideal. Então, no momento que eles acharem, provável para estar me colocando em jogos ou indo, né? Não necessariamente entrando, mas ali para poder estar cada vez mais perto da estreia. Então, eu fico à disposição. Essa sua timidez aí é sua mesmo ou é porque é a primeira entrevista aqui? Não, ela é minha mesmo. Eu sou assim, um pouco mais reservado, um pouco mais tranquilo. Não consigo falar muito abertamente, então respondo as perguntas assim, mas isso é meu. Acho que agora não tem como mudar isso. Não, aqui é só aqui. Lá dentro acho que vai automático. O jogador, muito tímido ainda, 20 anos de idade, que chegou para ser uma opção de banco de reservas, pelo menos a princípio, para o técnico do Timão, Ederson e Danilo Avelar, devem ocupar as últimas vagas na lista de inscritos para o Campeonato Paulista. Legal, boa sorte aí o Danilo Avelar na zaga ou na lateral, boa sorte a essa novidade do time do Corinthians, o volante Ederson fez gol contra o Timão jogando pelo Cruzeiro no ano passado no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Marco Belo. Vamos fazer uma rápida parada técnica. Perídaros profissionais da construção civil. Para você que está construindo ou reformando, Viapol é a marca da impermeabilização. Além de ter tudo o que você precisa, Viapol é assim, o Zou está resolvido. Viapol 30 anos. Transamérica 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 Transamérica